O William aos 43 do segundo tempo William de cabeça Convertendo o primeiro gol no estádio Willi Davis Numa cobrança de escanteio através do Manaus No primeiro pau desvio do zagueiro William Projetou legal, Jô Cucuruto, Jô Inteligência Converte 1x0 para a equipe do craque Rafael Morientes É uma cobrança